Você sabia que muitos administradores e síndicos têm gastos desproporcionais com serviços de limpeza, segurança e conservação de condomínio? Conheça a Máximo Serviço, uma empresa de terceirização de mão de obra para solucionar esses problemas dos gastos excessivos. Limpeza, conservação, recepção e portaria, atendendo pequenas, médias e grandes corporações. Tudo isso de forma rápida e simplificada. Com a Máximo Serviço, você não fica sem a mão de obra em caso de férias, faltas e licença de funcionários. Além disso, contamos com uma equipe de supervisão e jurídico para disponibilizar um serviço de qualidade e segurança. Máximo Serviço. Fazer bem feito é o nosso limite. Ou melhor, fazer bem feito sem limite.